Uma das maiores ocupações da América Latina, Nova Santa Marta, 7 de dezembro, 10 de outubro, núcleo central, Alto da Boa Vista, pôr do sol, 18 de abril, loteamento marista. Quando eu entro nessa rua, vejo terra, vejo pedra, vejo gramas, vejo raço do caminho, ocupantes e o peso de seus dramas, vejo a luta de alma nua, cada gota de suor e fadiga, de quem viu lá no horizonte, um lugar pra sentar a sua viga, resistindo ao relento, Sobre chuva, sobre sol, sobre vento, vários dias, várias noites, vários dias, várias noites, do outro lado eu tô patrão, está agora pisando no meu chão, pois aqui nessa colina, foi aonde sonhei em construir a minha sina, sei que nada foi em vão, Cada lona, cada tábua, cada concreto...